Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje eu vou de automobilista, esse jogo que é bacana pra caramba, tem várias categorias aqui, olha só que bacana, tem muitas categorias de corridas, vários carros legais, algumas DLCs que você tem que comprar, o jogo teve uma atualização muito bacana, melhorou bastante desde o teu lançamento, desde o lançamento melhorou muita coisa, e hoje eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou de Stock Car, mano, tem aqui Stock Car, tem Copa Petrobras de marcas, tem Stock Car aqui de carros da Chevrolet, Mini Cooper, Camaro, F3, tem muita coisa aqui galera, tem muitas corridas legais aqui, mas eu vou no Stock Car, vamos dar uma olhada aqui, ok, corrida, vamos lá, galera, tem muitos carros legais aqui da Stock Car, muita, mas muito carro bacana, vocês estão vendo aí embaixo aí, ó, tem o Badar Hot Car, mano, tem vários carros aqui, bacana, eles adicionaram, né, melhoraram bastante, mas eu quero ir, deixa eu procurar aqui, agora o único carro que eu não consigo encontrar aqui é do Rubinho Barrichello, mano, carro do Rubinho Barrichello aqui, mano, é difícil, é difícil, Antônio, Maxi, Maxi Wilson, Alberto, Lucas Flores, Aero Farmer, Vitor Gans, deixa eu ver o que mais tem aqui, Cacabueno tem aqui, ó, Cacabueno, pois é, agora eu não sei, cadê o, ah, tem mais, caraca, tem mais pra cima aqui, que mané, vamos ver aqui se a gente acha que o Rubinho Barrichello aqui, ae, Rubinho Barrichello aqui, cara, Rubens Barrichello aqui, ó, vamos então com o Rubens Barrichello, tá escrito, tá aqui, mano, Alan, qual daí, mano, né, vamos lá, então, vamos pegar aqui o carro do Rubinho Barrichello, a pista, deixa eu ver como a pista legal, algumas pistas aqui, galera, está bloqueada, né, tem que comprar, é DLC, tem uns circuitos aqui, deixa eu ver aqui um bem legal aqui pra gente correr, ver, bom, acho que eu vou nessa aqui mesmo, Buenos Aires, essa daqui, o Buenos Aires número 12, tem Brasília também, ó, em Brasília é bem legal, ó, aqui é difícil pra caceta, vamos aqui então, vamos em Brasília, Brasília exterior, circuito exterior, tem um full circuito aqui, mas vamos lá, vamos aqui, é, três voltas, vamos lá então, partiu, vamos lá então, Stock Car, peguei aqui o primeiro lugar, é complicado demais, os caras batem muito, cara, os caras batem demais, nossa, engasguei aqui nas marchas, engasguei aqui, tempão, cara, sem jogar, Stock Car, a desculpa, já começou, a desculpa esfarrapada do Luan Gamers, já começou, desculpa esfarrapada, mano, pelo menos estou em segundo lugar, né, esse jogo está no nível difícil, cara, não está no nível fácil, não, nossa, fiz uma curva muito aberta, cara, segunda volta agora, o carro do Rubinho Barrichello, vamos lá, um nível difícil, hein, galera, nível difícil, passando as marchas aqui nas borboletas, estou dando mais erradas sinistras aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, última volta agora, última volta, mano, é que o cara ali, aquele cara ali, ele está, ele está, ele está botando pressão, mano, olha, quase, quase, passou, filha da mãe, filha da mãe, cara, já está aqui, aí, garoto, chupa, recuperei o segundo lugar, cooperei de novo, cara, que difícil, mano, isso aqui, vai, vai, segundão, segundão, segundão aí, ó, tá bom, tá bom, o segundo lugar tá bom, aí, garoto, beleza, 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 acabou, galera, agora é só levar o carro pro, pro boxe, ah, não, que eu terminei em terceiro? Caraca, eu terminei em terceiro, mano, olha lá, a melhor volta, caraca, mano, eu terminei em terceiro lugar, olha lá, eu acho que eu fiz, sabe o que, galera, eu fiz alguma barbeiragem, mano, foi alguma punição, cara, com certeza, alguma punição aconteceu, cara, ah, pelo menos fiquei em terceiro, então, né, galera, Luan Gamers, terceirão, melhor volta, eu fiz naquela hora ali, é, um minuto e um segundo, né, bora pro boxe, então, nossa, que corrida nervosa, mano, difícil, que corrida nervosa demais, vou parar aqui, vou parar aqui, oh, mano, ah, tá bom, vai, de qualquer jeito, tá bom, galera, valeu, deixa o like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, e até a próxima aqui no canal do Luan Gamers, valeu, galera, tamo junto, mas, que corrida tenebrosa, hein, valeu, fui, oh, bate em mim não, rapá, olha só o que o cara fez, morando,